Olá, muito bom dia pra você, graças a Deus, feliz terça-feira, mais um dia, mais uma oportunidade que o senhor nos dá pra nos prepararmos para a vitória, para um dia poderoso. Então, comece bem o seu dia na presença de Deus, orando, fazendo suas declarações, assistindo aos programas e preparando a sua mente para enfrentar grandes desafios, com a certeza de grandes vitórias, porque nós sabemos que desafios nos levam a progresso. Uma vida sem desafios é uma vida estagnada, então não tenha medo de desafios, não tenha medo de coisas novas, mas deseje, anseie por coisas novas, porque isso significa que nós estamos indo pra frente, progredindo e com certeza Deus vai nos abençoar se nós permanecermos na integridade em nome de Jesus, ok? Amanhã, Projeto Casa Firme, a partir das sete da manhã comigo, com o culto do homem forte, ao longo do dia e até quinta-feira. Nós temos vários trabalhos abençoados, então esteja no templo, escolha o horário, assista aos programas, assista aos cultos, ore, vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus, amém? Vamos ler aqui a nossa mensagem de Jeremias 36 em diante. Diz assim, ó. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue um rolo, um livro e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações desde o dia em que comecei a falar com você nos dias de Josias até hoje. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias e escritas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Então, o que nós pegamos dessa mensagem? Que nós não podemos desistir na primeira situação. Aqui Jeremias e Baruque tiveram um trabalho danado para escrever um rolo com tudo que o Senhor tinha dito. Olha só, desde os dias de Josias, desde o dia que eu comecei a falar com você até o dia de hoje. Então, com certeza, era muita coisa, era muita informação. E o rei não quis saber de nada. O rei foi lá, rasgou, queimou. Cada vez que alguém lia uma parte, ele rasgava aquela parte e queimava. E ao invés de Jeremias e o Baruque ficarem lá, puxa vida, que sacanagem, tivemos tanto trabalho, nossa, muito chato isso, o que Deus mandou fazer? Pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original e ainda teve acréscimos. Então, quando algo dá errado na sua vida, o que você faz? Você desiste? Ou você faz como Deus mandou o Jeremias fazer? Faça de novo. Deu errado? Faz de novo. Os vencedores não acertam de primeira. Os grandes, as pessoas que venceram na vida, quando a gente ouve as histórias deles, eles tiveram muitas derrotas, mas tiveram uma derrota de cada vez. Uma derrota em cada parte. Eles aprenderam com os erros. É igual Davi. Davi errou bastante, errou. Todos os erros dele foram inéditos. Ou seja, ele errou uma vez e aprendeu com aquele erro. A próxima vez que ele errou não foi na mesma coisa, foi um outro erro, foi um novo erro. E assim nós vamos crescendo. Assim nós vamos adquirindo resiliência. Assim nós vamos nos desenvolvendo. Então, alguma coisa não deu certo, faça novamente. Insista. As pessoas perdem grandes oportunidades por falta de resiliência, por falta de consistência. Então, muitas vezes coisas vão dar errado. E a palavra de Deus é exatamente essa. Faça de novo. Faça melhor. Deus não vai chegar para nós e falar Puxa, você tentou. Deixa para lá. Esquece. É assim mesmo. Não. Deus nos empurra. Se você quer ajudar uma pessoa, não fica passando a mão na cabeça dela, não. É, você tentou. Que coisa. Perdeu com dignidade. Foi derrotado com dignidade. Não, se levanta. Faça novamente. Resista. Insista. Faça de novo. Então, não aceita mais. Não aceita mais esse espírito do vitimismo, de ficar lambendo feridas. Levante-se e faça novamente. Você tentou uma coisa, não funcionou? Faz de novo. Uma hora vai ir lá. Aquela velha frase, né? A água, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, vai batendo, vai batendo. Uma hora vai furar. Uma hora vai romper. Então, muitos fracassam exatamente nesses testes. Ao invés de mostrar a Deus o seu espírito forte, o seu espírito corajoso, a pessoa vai ficar lá, puxa, lambendo feridas, chorando, reclamando. É, eu tentei, né? Porque aquela vez, você sabe, né? Então, a gente tem o hoje. A gente tem uma vida ainda pela frente. Não adianta toda vez que acontecer alguma coisa, a gente ficar reclamando e falando de parar, de, ah, vou desistir. Ah, não aconteceu isso, eu vou parar, nem vou mais tentar. Quem está perdendo? Quem está perdendo? Eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Então, faça de novo. Recomece, tenha resiliência. Confia na palavra. A palavra nos dá todas as direções. A palavra nos dá toda a segurança. A palavra nos dá força. A palavra nos dá esperança. A palavra nos dá tudo o que nós precisamos. Deus, tudo o que você precisa está aí dentro de você. Está na palavra. É só você botar para fora. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Deus é excelente. Deus, tudo o que Ele faz, Ele faz bem feito. Deus não desiste. Deus nos empurra. Tudo o que nós temos, o Senhor já nos proveu. Mas, ao longo da vida, a gente vai acreditando em muitas mentiras do diabo, que a gente não tem capacidade, que somos incompetentes, que nós não temos chance, porque o outro é muito melhor. E as pessoas vão acreditando nisso. Então, fique com a palavra. Alguma coisa deu errado? Pegue outro rolo. Escreva nele tudo de novo. Faça novamente. Insista. É no seu casamento? É no seu trabalho? É um sonho, um projeto? É alguma coisa que você quer? Insista. Organiza. Resista. Tenta. Faz. Vai fazendo. Não pare de fazer. Não pare. Não pare de lutar. Não pare de resistir. Não pare de plantar. Faça a sua parte. Às vezes você não está vendo resultados na sua vida sentimental. Continua mantendo a sua integridade. Às vezes você não está vendo diferença no seu casamento. Continua insistindo. Continua tendo uma boa atitude. Orando. Declarando a coisa certa. Sendo sábio. Sendo maduro. Agindo com integridade. Faça a sua parte. Em nome do Senhor Jesus. Faça a sua parte. Deus vai fazer dele. Deus recompensa o esforço. Deus abençoa aqueles que são fortes. Aqueles que não tem um espírito prostrado. Mas que tem um espírito elevado. Então. Levante-se nesse espírito. Nessa autoridade. E recomece. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui na sua presença. Meu Pai. Mais uma vez. Senhor. Nós te agradecemos. Por essa mensagem. Por essa palavra. Poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço que cada um venha. Tomar decisões. Meu Pai. De resistir. Em meio. Às circunstâncias negativas. Por mais que coisas tenham dado errado. Senhor. Nós temos esse espírito forte. Esse espírito resiliente. Esse espírito ousado. Esse espírito que nos leva. A um lugar elevado. Meu Pai. Então eu te peço. Abre as mentes de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa o nosso povo. Abençoa com força. Com garra. Com autoridade. Com perseverança. Com resiliência. Meu Pai. Que temos aqui pessoas corajosas. Pessoas que não desistem. Que não são passivas. Mas são ativas. São fortes. Meu Pai. São corajosas. São agressivas na vida. Agressivas na fé. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço a tua bênção. Sobre cada homem. Senhor. Que haja aqui homens fortes. A sua bênção. Sobre as mulheres. Que sejam mulheres sábias. Famílias estruturadas. Filhos abençoados. Famílias realmente fortalecidas na rocha. Que é o Senhor Jesus. Então eu te peço. Meu Pai. Abençoa o nosso povo. Com homens e mulheres. Realmente dedicados ao Senhor. Agressivos na vida. Homens e mulheres resilientes. Disciplinados. Focados. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos. Muito obrigado. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado. Um dia poderoso. Em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje. Até amanhã. E se o Senhor não voltar hoje. E aí Legenda Adriana Zanotto